Ó, vai ter mudança no trânsito da 44 a partir da semana que vem. A região passa a fazer parte da zona 40. Michelle, como é que vai funcionar, hein? Você tá aí na região, né? Eu tô aqui na região da 44 e por enquanto, Manuela, vou mostrar pro pessoal como é que tá o trânsito aqui, porque já tem algumas autoriações, mas por conta da obra que tá acontecendo. A gente tá vendo o pessoal da SMM que tá aqui no local orientando o motorista. O que que acontece? Quem tá subindo em direção à Independência, chega aqui, olha só, encontra esse pequeno desvio, anda um trecho aqui na contramão mesmo, pra continuar pegando a via lá na frente, sentido Independência. Essa alteração foi feita, esse pequeno desvio foi feito justamente por conta da obra que segue aqui na 44. Então, quem precisa também descer da Independência sentido 44, ali na frente, olha só, acaba pegando a 44, só um pedacinho dela e aí sim tendo que desviar, porque também tá bloqueado. A SMM até pediu pra gente orientar o motorista pra ele evitar que seja, evitar, né, passar aqui pela 44, justamente por conta dessa alteração que teve que ser feita provisoriamente. Então, quem precisar passar por aqui, pega ali pela Avenida Contorno e faça o sentido anti-horário pra conseguir circular melhor. Uma das principais mudanças que vão acontecer por aqui, a velocidade máxima permitida vai ser de 40 km por hora. Como é que vai ser feita essa fiscalização? Será feita através de lombadas, agentes de trânsito que estarão aqui no local, fiscalização eletrônica, implantação também de novas placas e campanhas educativas. Outra coisa que a gente percebe aqui são essas, as faixas, né, de pedestre elevadas que serão instaladas e aqui já começou. E é justamente por isso mesmo que a SMM teve que fazer esse bloqueio e pedir pro pessoal desviar o trânsito, Manuela. Então, a partir da semana que vem, a 44 só vai subir sentido Independência. A partir de então, ninguém mais vai conseguir descer pela Independência, Manu. Obrigada, Michele. A gente tá vendo que os homens estão trabalhando, as máquinas estão a todo vapor ali, né, porque de acordo com a Prefeitura, essas obras, a obra ali na região vai ser finalizada a tempo das vendas pro Natal, né, gente? Só lembrando que a qualquer momento a gente pode começar a ter chuvas, aliás, a gente espera ansiosamente por isso, e as chuvas acabam atrasando, né, atrapalhando um pouquinho a realização das obras. Então, enquanto não vem chuva, tem que botar quente, a turma tem que trabalhar dia e noite mesmo pra poder facilitar aí e liberar essa região, né, o quanto antes com as melhorias, com as benfeitorias que serão feitas para o cliente e para o comerciante também, né, que a gente sabe que isso aí é o berço de ouro, é a nossa galinha dos ovos de ouro, né, gente, aqui do nosso estado, não é só de Goiânia, não, do nosso estado, né, porque a gente sabe o que gera de emprego e o que gira e movimenta a economia essa região da 44. Obrigada, Michele, pelas informações, o trânsito atumultuado é natural, né, são mudanças que estão sendo feitas, ainda vai ter um pouquinho de confusão, mas depois que tudo resolver, deve ficar muito melhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.